5 dicas para colorir com lápis de cor Começando pela forma de segurar o lápis Quando a gente pega muito perto da ponta do lápis A tendência é que a gente faça mais pressão contra o papel E a cor fica bem intensa Então se a gente pegar mais afastado da ponta Conseguimos fazer camadas leves, mais claras A arte com lápis de cor é feita justamente em camadas Então adicione camadas de cores para criar volume e contraste Manter a ponta do lápis bem afiadinha Permite mais precisão do traço e facilita a criação de detalhes A borracha também serve para nos ajudar a fazer áreas de luz no desenho Como o lápis de cor é feito com cera ou óleo Experimente polir o desenho com um pedacinho de algodão Para deixar um acabamento bem brilhoso e uniforme